Beleza pessoal, aqui quem fala é o Riquinho Games do canal Riquinho Games Estamos aqui hoje no segundo episódio Meu Mundo Mineblocks E hoje nós vamos minerar o material que a gente faz tocha Ou seja, é o tipo de acol por aí, assim É tipo não sei o que, petróleo, essas coisas assim, negócio em preto Pois é, vamos lá Vou minerar Primeiramente, eu já achei uns por aqui Vou pegar esse negócio aqui Pois é, você só acha esse objeto pra fazer esse, as tochas Só se você tiver um martelo Pra você poder achar Eu já achei dois Vou matar esse bicho aqui Vou pegar logo esse daqui, pessoal Pronto Como vai? Meu irmão Eduardo está aqui também Agora eu já tenho bastante Porque antes que eu tiver Antes que eu Estar Se gravando o vídeo Eu já tinha pegado isso Matei o velo Pessoal, agora eu vou pra casa Eu já tenho Bastante Bastante Que já Que é que sim Vou pegar essa galinha aqui Ufa, ufa Ufa, ufa Vixe Ufa, ufa, ufa Ufa, 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 ufa Vem aqui galinha Vem aqui galinha Vem aqui galinha Vem aqui galinha Matei essa aranha maldita Eu vou caçar mais gente Mais objeto pra fazer Tochas Pra alumiar minha casa Mas Antes disso Eu vou ter que fazer Mais um objeto Pra mim poder Minerar Ou seja Você vai usar Pedras E Gravetos Ok Eu já tenho Doze Coal É coal Pessoal Não é a coal Desculpa É coal Eu não sei traduzir isto Me esqueci Se não chegava Deixa aqui ó E isto e daqui São as tochas Viu Pois é Beleza Eu já tenho Um Vamos lá Só mais Ai 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 Agora não vai dar Vou recuperar minhas vidas UDO Agora não vai dar Deção não pessoal Eu vou recuperar aqui minhas vidas Agora não vai dar disso ai não pessoal Eu vou recuperar aqui minhas vidas Depois eu saio Fechado Pronto Agora vamos sim Nem que eu morra Pois é pessoal Já achei alguns aqui Oba, achei mais E bastante Que eu achei aqui Agora sim Agora sim eu vou ter bastante vela Velas, tocha Para minha casa Ou então para minha mina Muita sorte De eu ter achado aqui Bastante Né não Eduard É gente Você está com muita sorte hoje E o Eduard também joga Mineblocks E ele disse que daqui a pouco Também vai achar um monte Também é importante você pegar Estes blocos de pedra Porque é com isso que você faz Um martelo É tipo isso Um objeto preciso Na construção Então Então sem isto Está ficando escuro Para cá Meu martelo Meu martelo Já está acabando Daqui a pouco Tenho que voltar Para casa Vou ver quantos Trinta e cinco Pessoal Trinta e cinco Bastante Usar este martelo Aqui Colocar ele aqui Vou usar este agora Fica no martelo Martelo Gostou Valeu Eduard Meu 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 Boneco Meu boneco Aqui sim Chamado Riquinho Já está com fome Pois Mais tarde Vou dar comida Para ele Daqui a pouco Quando eu chegar em casa Eu vou encerrar o vídeo Porque o vídeo de hoje Já Eu acho Que já está muito longo Então Hoje estou fazendo o segundo episódio Só minerando Para Achar bastante material Para não fazer tocha Que é necessário Para Fala aí Eduard Falar com as pessoas Do YouTube Como Faz para pegar Coal Coal O nome é Coal Se você ver Esta Para Esta Coisa preta Assim Desse jeito Se você Usar Apenas A mão Você Não vai Conseguir Achar O material Para Fazer Tocha Então É Necessário Você Ter O Tipo Martelo Que eu não sei Como é Ou não Pessoal Mas É O Material Que a gente Tem que Usar Viu Você Viu Que Quando Eu Fui Tentar Pera A mão Não Foda Então Agora Eu Vou Subir Subir Para Casa Vamos Para Casa Vixe Quase Me Mata Aqui É Daqui Que Eu Saio E É Pessoal Agora Estou chegando Para Casa Né O Primeiro Pegar Agora Estou Indo Para Casa Meu Objetivo Era Só Poder Isto Um Alimento Mais Básico Que Laranja Esse Se Quiser Alimentar Seu 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 Boneco É Só Botar Na Fruta O Que Seja Alimento Aqui Só Aperta Shift E Click Então Você Estará Alimentando O Seu Boneco Pois É Pessoal Agora Para Vê Quanto Eu Peguei Vou Colocar Aqui Para Você Ver Quanto Eu Peguei Foi Aqui 44 Bastante Para Mim Fazer Tocha Que É Isto Aqui Então Este Hoje Nosso Segundo Episódio É Só Isto Hoje Eu Só Precisava De Tocha Para Minha Cora E Agora Estou Entrando De Casa Onde Eu Estou Mais Segura Ainda Lá Fora A Noite É Muito Perigoso Eduarda Que Sim Me Ajudou Teve Um Dia Que Eu Falecei Falecei Morri Morri Fui Morto Por Causa Da Porta Cacete Não Fechou Eu Fui Morto Por Causa Da Porta Que Eu Deixei Aberto No Mundo Bastante Entraram Na Minha Casa Então Morri Só Que O Eduardo Akin Já Me Ajudou Que Eu Já I Fazendo Uma Burridade Ó Pessoal Eu Comprei Essa Tocha Só Para Me Botar Na Minha Casa Que Eu Vou Expandir Ainda Mais Então Vamos Aqui Fazer A Tocha Né Aqui No Portal Pronto Tô Aqui Botei Uma Tocha Vem Vou Botar Aqui Dez Pegar Gravetos Quarenta Sete Gravetos Vou Botar Também Dez Agora Sim Tô Fazendo Tochas Tenho Quarenta Dez Agora Se Se Bastante Minha Bastante E Agora Não Vou Precisar Mais Sair Para Caçar Caçar Tos E Agora Esse Resto Eu Deixo Aí Que Eu Vou Fazer É Levar Ele Para Meu Depósito Né Vou Guardar Esse Suplemento Aqui Necessário Vou Guardar Também Este Que É Necessário Para Fazer Armas E É Isto Mesmo Que Eu Vou Fazer Estou Fazendo Aqui Lá Exato Aqui E Pois Se Pois é pessoal, esse foi nosso segundo episódio Meu Mundo Mineblocks Um abração aí Se estiver disposto a se inscrever no meu canal Ficarei muito grato E é só isso E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu